Hoje é a nossa aula de como você usar o Instagram para captar seus potenciais clientes. Gente, pra você que quer ser um contador digital, você não pode deixar o Instagram de lado, tá? Então, é muito importante você aprender a usar essa rede social, até pra que você consiga aí ter bons resultados aí dentro da contabilidade digital. Então, vamos lá. Como usar o Instagram para prospectar clientes? Primeiro, você precisa entender que é obrigatório, vamos lá, é obrigatório para quem quer ganhar dinheiro na contabilidade entender de Instagram. Mas por que, Vivi? Gente, quando você vai, vamos lá, quando você vai empreender na contabilidade tradicional ou qualquer outro negócio, na contabilidade tradicional você precisa alugar um espaço ou reformar um espaço, colocar a porta aberta ao público, você precisa ter uma estrutura física. Só que na contabilidade digital é diferente, é diferente. Por que que é diferente? Na contabilidade digital, a sua casa é no Instagram. Eu poderia dizer que existe vários cômodos nessa casa digital. Então, você tem o Instagram, você tem o YouTube, você tem o site, você tem o TikTok, você tem o Facebook. Só que, como partindo do princípio que nós temos só 24 horas ao dia, a gente não consegue dar conta de tudo. Já que não conseguimos dar conta de tudo, onde eu indico vocês começarem? No Instagram. E aí, gente, o que a gente precisa entender? Lá no Instagram, a gente não pode chamar clientes para visitar o nosso Instagram se ele não está apresentável. Concorda? Se não está apresentável, não faz sentido eu chamar pessoas para visitar a minha casa. Vamos imaginar, traz isso para a sua vida real, um exemplo para ficar mais fácil. Você me convidou, vamos lá, o Josimar me convidou para jantar na casa dele. O que que ele vai fazer? Eu sou visita? O que que ele vai fazer? Ele vai pedir para a faxineira limpar a casa, ou ele mesmo vai limpar, pedir para a esposa limpar, ou ele vai limpar. A casa, eu sei que eu vou chegar lá e a casa vai estar limpa. Vocês entenderam? Não existe o Josimar me chamar para jantar na casa dele e eu estar à mesa e ele começar a limpar, varrer e lavar a louça. Entendeu por quê? Porque eu sou visita. Isso acontece no seu Instagram. Quando você chama, quando você convida um cliente para visitar a sua casa digital, na casa digital já precisa estar organizada. Não adianta você chamar as pessoas para visitar a sua casa e começar a organizar na hora. A pessoa, ela não vai se sentir confortável. Talvez ela nem fique para o jantar. Vocês entenderam? No digital, você precisa fazer investimento onde? Na sua casa digital, que é o Instagram. E essa casa, ela tem vários cômodos. No entanto, no entanto, primeiro você vai cuidar do Instagram. Depois, quando você já estiver dominando o Instagram, você pode ir para o YouTube, TikTok, etc. Não se preocupe em fazer tudo uma única vez. Foque em um. Quando aquele um ficou fácil, você pulveriza essas informações, você pulveriza as demais redes sociais. Outro ponto, tá? O que a gente precisa construir? Autoresponsabilidade. Então, muitos me dizem assim, eu não consigo, eu não tenho tempo para postar, para publicar no Instagram. Não tenho tempo, Vivi. Só que puxa lá, por desencargo, lá nos insights do Instagram, qual é a média de horas que você fica no Instagram diariamente. Por quê? Porque às vezes a gente fala, não tenho tempo. Será que você não tem tempo ou você não quer fazer? Então, a gente tem que entender o quê? A autorresponsabilidade é sua. Se você não tem resultados hoje com o Instagram, a culpa é sua. Se você não entender que é através da desenvoltura dessa autorresponsabilidade que você vai conseguir ter mais clientes, que você vai conseguir ter aí sua liberdade de dinheiro, colocar o seu filho numa escola melhor, levar a morena para almoçar, para jantar num restaurante mais top, fazer aquela viagem dos sonhos. A contabilidade digital é o transporte, é o veículo que vai te levar para conquistar tudo isso. Tudo isso. Então, quando a gente começa a analisar a autorresponsabilidade, a analisar a autorresponsabilidade, o que a gente precisa entender assim? Tá, o problema é meu, porque eu não sou uma criança mimada, eu não sou uma criança birrenta, eu sou responsável pelo meu destino e tomar as rédeas. Você precisa se mover, precisa ter o primeiro passo. Precisa entender o quê? Que assim, ó, é sem tempo, a opinião, o que o outro vai pensar, a preguiça, gente. Quem nunca fica procrastinando? Ai, vou fazer isso depois, é muito chato. Toda vez que você faz isso, você envia um comando para o seu cérebro que a produção de conteúdo não é interessante. E se não é interessante, você fica sem aquele veículo. Entendeu? Então, quando você não entende, não entende que é pela produção de conteúdo, que é pela conexão, que você vai alcançar os seus maiores resultados dentro da contabilidade digital, você fica na inércia. Ai, tudo é difícil, tudo é complicado. Ai, que preguiça, gente. Que preguiça, tá? E aí